Cristo ressuscitou hoje, nós como cristãos, é a data melhor para a nossa comemoração porque Jesus morreu, mas Ele está vivo, então é isso que nós estamos comemorando hoje nós três de manhã, o pastor está falando que não é pecado comer ouro de páscoa se nós nos esquecemos do verdadeiro e do principal motivo que é a páscoa a páscoa que é a ressurreição de Cristo eu convido os irmãos a se colocarem zero, nós vamos estar orando eu convido a nós, com a Nilda que ore, agradecendo a Deus pelo dia agradecendo a Deus por tudo que nós já realizamos até o momento e pedindo pelo mundo, que tudo que seja aqui, bem, seja para onde, glória a você Senhoras e senhores Pai, nesta noite quero te agradecer, Senhoras e senhores o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, nesta manhã, que eu não esqueço de me ouvir aqui, Senhor com o nome que está dizendo que eu sou de novo, e agora aqui está no topo além, Senhor para que Pai e agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas abençoe ricamente para nós estarmos aqui, que o Senhor tem que me ouvir aqui que o Senhor tem que me ouvir aqui, que pode ter uma noite a sentar, meu pai Deus querido, abençoe ricamente para a pele que está à frente, ó Deus graças a Deus por favor de todos aqueles que aqui estão Senhor, eu gosto de suprir as necessidades de cada um e treme cada vida nas suas mãos mas que Deus peça e agradeça em nome do Senhor Deus Amém Lucas 24, versículo 1 até o 9 Lucas 24, versículo 1 até o 9 Eu leio 1, versículo 1, versículo 1, versículo 1, versículo 1 A minha Bíblia tem como título a Ressurreição Vamos lá, Lucas 24, versículo 1 até o 9 E diz assim E no primeiro dia da semana, muito de madrugada foram ervas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou, lembra-se como o vosso amor, e santo a vida da vida. Dizendo, com bem que o Filho do homem seja entregue na mão de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembra-se das suas palavras do Senhor. E voltando no sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos onze e todos os demais. Vamos ler novamente o versículo 5. Todos juntos, vamos lá? E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, Por que buscais o vivente entre os mortos? E é isso que nós estamos comemorando hoje. Elas foram buscar entre os mortos aquele que estava vivo. Aí em pé nós vamos cantar o hino 101, que diz, Cristo já ressuscitou, aleluia, aleluia, salvação e graça de Deus, aleluia, aleluia, tudo consumado está, aleluia, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, aleluia. Aleluia, salvação e graça de Deus, aleluia. A CIDADE NO BRASIL 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 100 dias de oração pelo Brasil Nós queremos que o Brasil Conheça a luz de Jesus E que ele seja transformado Através das nossas orações Então depois nós vamos estar trazendo Maiores informações, mas os irmãos já vão se preparando Aqueles que quiserem, mas pares Podem estar me procurando Para depois adquirir E seguir Os irmãos não tem informativo dessa noite Por causa do feriado, a gente não conseguiu tirar Óbvio que estava fechada Mas depois no próximo domingo Os irmãos vão ver que tem Dia 1º de maio vai ter um Encontro com a fertilização das famílias E vai ser um sítio Aquele tradicional Encontro das famílias Jogo de futebol, piscina Com as crianças, depois vocês podem Estar procurando a irmã Vanilde e o irmão William Crianças de até 6 anos vão pagar, de 7 a 12 É 4 reais E acima de 12 anos é 8 reais Então os irmãos que depois quiserem participar No dia 1º de maio Pelo encontro das famílias Procurem o irmão William O irmão Vanilde Acho que era só esses avisos Não temos mais nenhum aviso Então vamos dar O seguimento Nós já falamos dos visitantes Mas vamos estar orando Pelos visitantes Também vou Chamar o pastor Bem, pode Orar pelos visitantes Também a gente pode Fazer um momento De intercessão também Que é sempre Um momento que a gente gosta Muito De orar Entre os outros Mas o pastor Sabe Graças a Deus Graças a Deus Igreja Amém Sejam bem-vindos Mais uma vez Aqui a casa do Senhor Deus está feliz Com a sua presença Eu espero Que você também Não saia Daquele mesmo jeito Que você entrou Assim você possa ser Transformado Focado Confido Pelo Espírito Santo Onde o Espírito Santo Atua Há alegria Eu estou me lembrando Aqui De nós estarmos orando Pela Irmã Naíra Irmã Naíra Saiu daqui Ontem Ela já não veio à noite Porque não estava bem O lugarzinho dela Está aqui vazio Hoje Só se ela sentou Em outro lugar Não 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 a vi Ela apesar de ser Pequenininha A gente vê Logo por causa Das canas Então Que a gente Esteja orando Pela Irmã Naíra Ela não está bem Está com a pressão alta E Só Deus Né René Agora não está mais Conseguindo abaixar a pressão Tem que ser Só a ação De Deus Tem alguém me chamando? Eu Quando eu cheguei em casa Daquilo Eu criei para ela Ela falou Que o primeiro A pressão Estava um pouco mais baixo Ela só pedia Se a pressão Deve ser muito bem Ela não queria Os adores Porque também Ela tem que fazer É um jeito Para não ter Então ela Então ela falou Então ela falou Que Nós vamos também Estar orando E vamos também Estar orando Pelos nossos visitantes Vamos nos colocar Em pé Queria dizer Para quem está Nos visitando Hoje Você É o motivo Da igreja existir Nós Estamos aqui Por sua causa E a gente Fica muito feliz Quando você Adentra Para não Por que você Seja Sempre Bem-vindo Aqui E que Deus Possa também Estar te abençoando Feche os seus olhos Novos Novos Querido Deus Pai de amor Em nome de Jesus Nós queremos Te agradecer Por cada visitante Que temos aqui Por cada amigo Que entrou Esta noite Aqui na tua casa Que cada um Tenha E permita Que o Espírito Santo Esteja trabalhando Nos corações Que nós Senhor Deus Também Possamos Estar sendo Trabalhados E transformados Pelo teu Espírito Que o Senhor Como o oleiro Venha trabalhar Em nossas vidas E que nós Possamos ser Não do jeito Que a gente Quer ser Mas que nós Possamos ser De acordo Com o teu coração Pai Coloca-nos No centro Da tua vontade Porque a tua vontade É melhor Abençoa O nosso culto Abençoa Senhor Aquele que está Aqui na direção Abençoa Logo mais A mensagem Que cada momento Aqui seja Para honra Glória e louvor Do teu nome Pai E é no nome Deus é maravilhoso E a promessa E a promessa dele Se cumpre Até aqui Nos ajudou O Senhor Vamos repetir Até aqui Nos ajudou O Senhor Que Deus Esteja Abençoando Mas se você tem Algum pedido Especial Olha Tem um pedido Que é Uma muralha De Jericó Que Deus Precisa Derrubar Para mim Esta semana Este mês Eu gostaria Que você Viesse aqui A frente Que a gente Vai estar Intercedendo A gente Vai estar Pedindo Por esse pedido Tem alguém Tem A Amazônia Tem mais A Amazônia Foi a primeira Que levantou Por isso Que eu falei Eu não Pude É Tem mais Tem mais Alguém Já Estamos Bem Então nós vamos Estar orando Cada Cada irmão Vai estar Orando Eu gostaria Que você No seu lugar Fechasse Os seus olhos E quem está Aqui na frente Pedindo Deus sabe Deus conhece O seu coração Deus sabe O que você Está precisando E com certeza Ele está Te ouvindo E desde já Ele está Te abençoando Vamos orar Querido Deus Pai Em tua presença Nós queremos Orar e interceder Por essas vidas Que estão aqui A frente Pai Derramando Os corações No teu coração Pai Colocando Em tuas mãos Petições Pedidos Especiais Pai Em especial Queremos Nos lembrar Da irmã Naíra Que está No seu lar Que o Senhor Esteja Neste momento Abençoando Tua Céu Que amanhã Ao fazer Aquele exame O Senhor Já tenha Entrado Com providência Mas Senhor Deus Se for A tua vontade Que ela Dependa-lhe De médicos De remédios Que o Senhor Possa estar Sempre fazendo Pai Colocando no coração Dela Para que ela Possa entender Pai Abençoa Cada um Dos teus Servos Que está Aqui A frente Pai Nós Só confiamos No Senhor Pai O Senhor É o Deus Do impossível O Senhor É o nosso Pai Fiel O Senhor Nos conhece Por dentro Por fora Por cima Por baixo De trás Por adiante O Senhor O Senhor O Senhor Sabe Todos Os nossos Desenhos E é por isso Pai Que nós Colocamos Em duas mãos Recebe Pai Os nossos Pedidos Faz Senhor Deus Em nossas Vidas O teu Querer A tua vontade Que cada um Que aqui Na frente Está Possa Neste Momento Começar A sentir Que o Senhor Está Atrapalhando Por este Pedido Que está Sendo Feito Pai E que Nós Possamos Ter Respostas Vidas Direto Do teu Trono Para os Nossos Corações Nós Entregamos E nós Abardamos No Senhor Em nome De Jesus Amém Amém Amém